Olha, uma adolescente de 14 anos, olha essa história. Gente, quando eu peguei essa informação, eu fiquei realmente muito assustado. Essa menina tem 14 anos, ela foi abusada sexualmente depois de ter sido convidada para uma cavalgada. Isso aconteceu em Silvânia. Um homem e três menores foram apreendidos. Esse homem foi preso e os menores apreendidos. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o delegado Leonardo Sanches, que está conosco aqui. Doutor, boa noite. Essa vítima, ela conhecia alguns desses rapazes, o maior ou os menores? Como que era? Boa noite. A vítima estudava na mesma escola dos adolescentes. Estudava no mesmo horário, não na mesma turma, mas no mesmo horário dos adolescentes. Então, conhecia eles ali da comunidade escolar. Então, aí isso gera, inclusive, ali uma certa confiança. Porque o que as pessoas perguntam agora, ah, mas como é que foi? Ela conhecia esses menores. E esse maior de idade, doutor Leonardo, ele já tinha passagens pela polícia? É conhecido aí na cidade? É conhecido na cidade, né? Mas não tinha nenhuma passagem pela polícia, vamos dizer assim, tinha por outros fatos, né? Por brigas, essas coisas. Mas por crimes desta natureza, não. E a vítima foi convidada por eles, né? Após sair da escola, numa palestra em que, inclusive, eu estava participando e ela estava presente. Isso no fórum, isso na escola, por volta das 17h10 da sexta-feira, ela saiu da escola. Quando, então, recebeu o convite desses adolescentes para dar uma volta a cavalo. Só que esses adolescentes levaram a vítima para um matagal, próximo a um bairro aqui da cidade, né? Uma propriedade rural, com plantio de milho, né? E, no caminho, eles compraram uma garrafa de velho barreiro. E aí fizeram com que a vítima ingerisse mais da metade dessa garrafa, né? E o que veio a vítima perder toda a sua consciência. Momento em que eles tiraram a roupa da vítima, né? E aí, cada um, sucessivamente, abusou dela sexualmente. Agora, delegado, a gente vê a gravidade de tudo isso. A gente, inclusive, está com imagens... Pode encher a tela lá, Dudu, pra mim, por favor? Essas imagens são imagens do Circuito de Segurança da Cidade, né? O delegado que mostram, inclusive, essa turma parando ali no local, no meio da rua, com os cavalos, pra que essa menina, essa jovem, foi convidada pra passear, não é isso? Exatamente. Nós estamos, hoje, nós, inclusive, pegamos mais imagens de câmeras, né? Que mostram eles próximo ao local, já, onde ocorreu o crime. Inclusive, ouvimos hoje, também, o proprietário do estabelecimento comercial que vendeu a bebida pra eles, né? Informando direitinho o que ele tinha comprado, o valor que tinha pago, quem adquiriu a bebida, né? Pra que pudesse ser, depois, oferecida a vítima, né? Então, as investigações evoluíram. Agora, também, conseguimos autorização judicial. Agora, no final da tarde, agora, pra que a gente pudesse analisar os aparelhos telefones. Haja vista que um deles informou que foi gravada a cena do crime, né? Eles gravaram, fizeram um vídeo no momento em que eles estavam abusando sexualmente da vítima. Então, nós vamos ter, agora, através da perícia, agora, analisar os aparelhos e extrair esse vídeo e mais dados que interessam à investigação, né? E, também, conversamos, hoje, também, com o diretor da escola, que vai ser ouvido, né? Vai ser ouvido na manhã. Amanhã, pela manhã, né? E, também, que noticiou, também, outros fatos com relação a atos de indisciplina desses adolescentes, né? Na comunidade escolar. Ok. Delegado, muito obrigado, doutor Leonardo Sanches. É um tipo de coisa que a gente nem consegue falar muito, pelo teor de gravidade e que a gente fica até revoltado com tudo isso. Mas, a gente confia muito no trabalho da polícia. Tá sendo feito. Os menores foram apreendidos e o maior, também, preso. Doutor, muito obrigado pela sua participação. E, sempre que possível, conte conosco aqui do Cidade Alerta. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Obrigado, delegado.